Como vender no hortifruti, mesmo sem a pessoa estar aqui comprando? Vou mostrar para vocês aqui. O Gabriel, que tem um hortifruti Guapimirim, próximo ao Banco Bradesco, ele montou um delivery, pessoal. E aqui a pessoa marca o que quer, tira a foto e manda pelo zap zap para ele. E agora mesmo o funcionário dele está montando um delivery. Olha, a pessoa comprou cenoura, ela já está colocando no carrinho. Isso de uma pessoa só? Caramba, uma pessoa só comprou isso tudo. Ela está com uma lista grande ali no telefone dela, ela já chegou agora pelo zap, está ali a lista. Ela já mandou o preço. E da rede social, pessoal, ele mesmo divulga o preço dele. Olha só. Beterraba, abobrinha. Vamos ver o que marca ela vai levar. Está vendo, pessoal? Ela mesmo rapidinha monta, a pessoa não precisa vir comprar. Está vendo a pessoa idosa, cadeirante, às vezes a pessoa ocupada. E ele está vendendo. Olha, a pessoa comprou bastante. E o preço também baixou hoje. Eu cheguei aqui e dei umas ideias bacanas a ele. É o saquinho. Está vendo? Olha o valor dos saquinhos. R$ 2,49. Quando é saquinho, você não pode colocar o valor do quilo. Não é legal. Quilo a pessoa pega a unidade. Que é desse jeito aqui, olha. E olha lá. Está enchendo. Levou cebola. Vem bastante coisa, olha. É assim que funciona. Ele já está conferindo novamente ali. Aí, dali, já passa o preço. Faz o Pix. E o motoboy vai lá entregar para ele. Olha, já vamos direto aqui para o caixa. A moça já está vindo para o caixa aqui, olha. Olha lá. Está para o caixa agora. Vai mandar a notinha. E o Pix é feito. E a entrega. Tudo funcionando normal. Sem precisar a pessoa vir aqui. Gostou da ideia, pessoal? Então, monta o seu. Está pesquisa na sua cidade. É uma dica muito boa para você começar a vender. Olha. O vermelhinho de frutas e o verdinho de legumes. A pessoa marca e manda a foto aqui. Já estava esquecendo da maçã. Confira de novo. Voltou aqui e pegou. Um abraço e até lá.